Olá, tudo beleza? Rodrigo Giradelli aqui do China Gate para mais um conteúdo sobre importação empresarial. Hoje eu quero falar contigo sobre tempo na importação. Eu estava na China agora, fiquei 20 dias lá e em conversa com o Fábio, que é o meu parceiro da Skyway, lá na China, ele disse para mim e para alguns outros clientes que estavam lá que para trabalhar com importação você tem que tomar um copo de tempo. Eu achei muito interessante essa sacada dele, ou essa dica, vamos dizer assim, até mesmo uma recomendação e eu quero falar disso com você nesse conteúdo. Segura a minheta rapidinho que eu já volto para falar sobre importação e o tempo na importação. Show de bola que você gostou. Bem, para muitas vezes, para você começar a importação, existe uma certa ansiedade naquele que quer importar em você, que é empresário, está se tornando empresário agora. Aqui no China Gate a gente fala com pessoas que estão começando a importação e também com pessoas que já importam há algum tempo e querem melhorar o desempenho dos seus negócios de importação junto com a gente. Bem, para quem já importa, já entende mais ou sabe, porque já viveu na pele isso que eu estou comentando aqui, mas para quem está começando, geralmente quando você vai iniciar o seu processo de importação, existem várias fases que vai dando uma ansiedade, porque o que a gente quer mesmo é ver o produto chegar. Mas você, que nunca importou nada, desse momento que você está aí agora, seja lá onde você estiver, vendo isso no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, sei lá, a sua importação está no mínimo, se você nunca trabalhou com importação, ela está no mínimo há quatro meses da chegada das suas mercadorias. No mínimo, tá? Por quê? Porque você vai precisar desenvolver os fornecedores, vai precisar encontrar os fornecedores e fazer as análises de custos. Isso vai durar no mínimo 30 dias, um mês. Você vai precisar também, depois de encontrar os fornecedores e já ter feito as cotações, botar o pedido. Então, você vai ter que ter a sua empresa com radar, vocês vão ter que mandar o dinheiro para a China para os fornecedores fazerem os seus produtos, encomendar os seus produtos e eles produzirem e entregar num porto ou aeroporto, caso queira chegar mais rápido. Mas vamos falar de porto, navio. Então, vai levar mais uns 30 dias, no mínimo, para se produzir as suas mercadorias. Aquilo que você colocar de pedido, para ele produzir e entregar. Então, aí nós temos já o segundo mês, 30 dias para você desenvolver os fornecedores, mais 30 dias aí com bastante tranquilidade para entregar o que o fornecedor entregue os seus produtos no depósito. Se você quiser consolidar e juntar a carga com a gente ou se você já quiser mandar direto para o porto, a gente inspeciona, pode te ajudar nisso, mas eu tenho outros vídeos que falam disso. Beleza. Aí, entregando no porto, quanto tempo leva para chegar? 40, 45 dias. Então, vai aí mais um mês e meio, vai mais uns 45 dias para chegar a carga no porto e quando chega no porto, você sabe que não é só ir lá e buscar. Tem um processo de nacionalização que leva aí mais uns 15 dias. Pode ser 5, 10, mas eu gosto de deixar você bem à vontade e falar real mesmo, para que você seja positivamente surpreendido e não negativamente surpreendido. Que dure desse prazo para menos e não desse prazo para mais. Então, nós temos aí 45 dias no mar, mais uns 15 dias para tirar do porto, transportar no Brasil e entregar até a sua empresa com bastante tranquilidade. Aí, já foram-se mais dois meses. Então, revisando. Um mês para você encontrar os fornecedores e desenvolver, mais um mês para produzir, embarcar a sua carga, mais um mês e meio para você transportar ao Brasil e mais 15 dias, meio mês ali para você trazer essa carga até do porto até a sua empresa. Então, nós estamos falando de 4 meses, 120 dias. Se você já tem fornecedor cadastrado, já está trabalhando com portação, você sabe que é 90 dias ali, podendo ser menos, se tudo der certo, se você nacionalizar mais rápido, isso pode ser feito, mas na média é isso dali, certo? Se você não tem, está começando agora no mínimo 4 meses. Então, você tem que trabalhar com antecedência, certo? Quando é hoje? Você sabe que se você quiser começar hoje, com vontade mesmo, com pressão, trabalhando duro, sua carga vai chegar aí daqui a uns 4 meses, certo? Então, você tem que se organizar para trabalhar com datas comemorativas, como dia das crianças, natal, dia das mães, carnaval, né? Se você... Material escolar, que é a parte de janeiro, fevereiro, quando vem demais, você sempre tem que ter essa noção de que você tem que trabalhar com uma certa antecedência. E se você precisar ir para a China para visitar os fornecedores, então você vai adicionar mais um mês antes aí desse negócio, tá? Porque você começa uma viagem para a China e ir organizando no mínimo uns 30 dias antes, certo? Então, como o Fábio disse, lá na China, para vários clientes, e eu peguei essa sacadinha dele, para você trabalhar com importação, você tem que tomar um copo de tempo. Não adianta ficar ansioso, não adianta endoidar, não adianta não bem antes, não chega antes, você tem que trabalhar com planejamento, você tem que trabalhar certinho para que você possa sim lucrar. É lucrativo? É. Você pode ter bons resultados com importação? Pode. Mas tem que ser organizado, porque senão você não vai funcionar aí do jeito que você gostaria, beleza? A gente pode te ajudar nesse processo de ponta a ponta, do momento que você está aí até agora, do momento que você está aí agora, aliás, até a chegada do seu container, a gente tem uma equipe de consultoria para te ajudar, e também temos cursos para te ensinar a fazer, caso queira. E agora eu quero te fazer um convite muito bacana. Eu estou promovendo do dia 5 a 12 de dezembro a segunda semana da importação China Gate. Eu acabei de chegar da China, fiquei 20 dias lá, e estou com bastante, a minha décima, foi minha décima quarta viagem, estou com bastante ideia aí para compartilhar com você sobre oportunidades de negócio, como criar um negócio de importação, como realizar, operacionalizar as suas importações com segurança, com lucratividade. E é isso que eu quero compartilhar com você. São alguns vídeos, quatro vídeos inéditos e gratuitos que eu vou liberar do dia 5 ao dia 12 de dezembro, somente para inscritos. Vai rolar no China Gate. Essa semana da importação não é um evento online gratuito, mas somente para inscritos. Então, se você já está na minha lista e está recebendo meus e-mails, você tem que se inscrever para esse evento. Porque eu só vou mandar os vídeos para quem quiser receber os vídeos exclusivos da semana da importação. Para se inscrever é muito simples, seja você já que acompanha o China Gate, ou se você está chegando agora aqui, tem um link em algum lugar dessa página, nesse vídeo, aqui em cima, aqui embaixo, do lado, do outro, não sei bem onde é que está, dependendo de onde você está vendo. Basta clicar e deixar o seu e-mail e confirmar. Ao fazer isso, já programei aqui o meu computador para mandar um e-mail de boas-vindas para você com um presente especial. E você pode receber agora mesmo e já começar a pensar em importação, certo? Nós vamos ajudar você a pensar no negócio lucrativo, escolher um ramo, como determinar fornecedores. E estou com muitas ideias legais para compartilhar com você. Somente importação empresarial, tá? Não falam nada de importação pessoa física, importação para uso e consumo, importação menos de 5 mil dólares aí. Eu não tenho conteúdo para esse tipo de negócio. Nosso ramo, nossa ideia é trabalhar com você, que é um empresário, que é expandir os seus negócios através de importação, ou para você que quer se tornar um empresário no ramo de importação, beleza? Não trabalhamos com renda extra ou com segmentos, assim, de pessoa física, tá bom? Então é isso, forte abraço. Se inscreve aí nessa semana da importação. É a segunda semana, já rodei uma no ano passado e foi fantástico o feedback. Mais de 20 mil pessoas participaram e esse ano eu quero bater essa meta, esse recorde aí. Você pode me ajudar com isso se você compartilhar. Gostou do que eu tenho falado? Compartilhe esse vídeo em algum lugar aqui embaixo, tem um lugar para você compartilhar. Marque o maior número de pessoas possíveis aí que você acha que vai gostar. Não faz esse pano não. Marque as pessoas que você acha que vai curtir. Eu sou imensamente grato por você que fizer isso, beleza? Forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus